Bom dia, gente! Tudo bem? Olha, hoje tem muita coisa pra mim fazer e eu já me ensinei aqui, né? Já tomei aqui um cafezinho, quer dizer, fiz o cafezinho e tô tomando. Café quentinho, aí tô tomando aqui um pouquinho pra mim começar a cuidar aqui nas coisas da casa, né? Eu já forrei a minha cama, que sempre quando eu levanto eu gosto de forrar a minha cama. Aí no vídeo que eu gravei aí, né? O último vídeo que eu coloquei que eu nem gravei mais nada, né? Que eu falei pra vocês que ia colocar os pezinhos daquela mesinha do meu quarto no outro, né? Aí eu coloquei, só que eu nem gravei pra vocês, mas hoje eu vou mostrar a vocês como ficou a mesinha. Ficou bem bonitinha! Aí tem roupa pra drobar, tem a casa pra arrumar, tem os banheiros pra lavar. É muita coisa, minha gente! Já é sete horas e cinco minutos e a hora corre, né? Nós temos que correr junto com as horas, senão não dá tempo de fazer nada. Aí o que eu for fazendo hoje eu vou mostrando aí pra vocês, tá bom? Vou tomar aqui meu cafezinho pra eu começar lavando primeiro os banheiros, tá certo? Então, volto já! Tchau! 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 Tchau tchau Tchau! Tchau! Terminei de lavar aqui o banheiro, ó. Aí já vim mostrar aqui, ó. Tchau, tudo limpinho e cheiroso, né? Que é o melhor! Aquele tapetinho sempre eu deixo ali pendurado, né? Que eu lavo ele... Aí eu deixo ali pra ir escorrer na água, né? O chão limpinho... coloquei esse joguinho de tapetinha aqui, ó, ele tá velhinho, mas dá pra usar ainda, gente, sempre eu deixo uma plantinha aqui dentro do banheiro, ó, coloquei uma toalhinha limpinha ali, ó, e aqui eu deixo esse paninho aqui, ó, que é quando os meninos tomarem banho pra secar os pés, né, como o banheiro não tem box, aí eu deixo aquele ali, e é isso, gente, aí agora eu vou lavar lá o do meu quarto, só que eu não vou gravar, né, e depois eu já vou limpar a sala, e vai ser a mesma coisa, né, lavando o banheiro, aí eu depois já volto arrumando a sala com vocês. Gente, agora eu vou dar uma arrumadinha aqui na minha sala, né, porque tá um pouco bagunçada, não tá assim suja não, né, porque ontem eu dei uma limpadinha, aí só tá desorganizada, aí eu vou passar o paninho, né, nas coisas pra tirar o pó, ó, ajeitar aqui as almofadas do sofá, e vou mostrar a vocês, né, a mesinha aqui onde eu coloquei os pezinhos dela, né, os pezinhos da outra pequenininha, e o dela eu botei no, na que é a mesinha redonda pequenininha, que depois eu vou mostrar a vocês também, que tá lá no meu quarto, aí, aí eu vou mostrar aqui a vocês como é que tá, tá bom, e a mesa ficou bem bonitinha, minha gente, deixa eu mostrar aqui a vocês, olha só como ficou, ó, que ela era aquele outro pezinho, né, aí ficou assim, ó, como ela é mais grande, o tampo dela, né, ficou até mais bonitinho, ó, com essas perninhas dela, aí eu vou dar aqui, ó, uma organizada nessa sala, né, ó, tem, ó, camisa suja ali dos meninos, dá uma varredinha aqui por cima do tapete, aqui tá assim, ó, aí eu vou colocar um pouco desse cheirinho aqui, e vou limpar com esse poliflu aqui, né, que ele é bem cheiroso, minha gente, pense como é cheiroso esse poliflu de lavanda, né, ó, então vamos lá, minha gente, ó, isso aqui é dos meninos, dinheiro deles, aí aqui, ó, que nem vocês viram, né, que eu coloquei esse negocinho aqui, ó, aí eu ainda nem botei nada ali, só aquelas florzinhas ali em cima, aí eu vou dar uma arrumadinha aqui, tá certo? Então vamos lá, minha gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esses pezinhos Aí é isso, gente Agora eu vou Lá pra minha área de serviço Tá bom? Depois eu vejo o que é que eu vou colocar aqui Tô escutando ali Hinos, né? Que eu sempre gosto de limpar Caso eu venho no hino Aí eu volto já com vocês mostrando como é que tá lá Pense na bagunça, gente Só que eu vou dar logo aqui uma varrida E colocar os lixos pra fora Que hoje é dia de lixo Só que eu não vou mostrar varrindo ali não, tá bom? Depois eu volto mostrando lá A lavanderia, né? A área de serviço, como é que tá Lá tá o terror, minha gente Então depois eu volto Olha, tô aqui Fritando uma banana minha Pra mim comer Porque eu tô com fome Porque Saco vazio não fica em pé, né, minha gente? Aí eu também já assei Esse pãozinho aqui, primeiro eu assei E agora tô fritando essas duas bananas pra mim Pra mim poder, minha gente Deixa eu desligar aqui Olha, aqui na pia tem louça suja Aí aqui na minha Lavanderia Olha isso aqui, ó Como é que tá, ó Essas roupas aqui em cima São limpa pra dobrar Que eu lavei ontem, né? Isso aqui tudo, ó Aí secou Aí essas daqui tá Lá fora Ali, ó Tem uma camisa do Brian Que eu já lavei agora de manhã Da escola, né? Pra de tarde ele ir pra escola Aí esses aqui tá pra mim dobrar Então tudo limpo E tirar esses aqui também Ó, que já tão seco, ó E dar uma limpada aqui, ó E aqui já tá, ó Esse balde cheio de novo, minha gente Isso aqui é pano de chão Ali pano de prato Aqui tem uns paninhos de molho Que eu deixei ontem, ó Pra enxaguar E é isso, né? Ó, como é que tá isso aqui, ó Muita bagunça Mas primeiro eu vou tomar o meu cafezinho, né? Pra mim poder encarar ali Tá bom? Addicted to the rush I never meant to fall All I wanted was a touch Of artificial love We just make it out Cause reality Will never be good anymore And even if it was We just mess it up Artificial love Artificial love We just make it out Cause reality Will never be good enough And even if it was We just mess it up Cause we already lie Addicted to the rush I never meant to fall All I wanted was a touch Cause we already lie Addicted to the rush I never meant to fall All I wanted was a touch Of artificial love Artificial love Artificial love We just make it out Cause reality Will never be good enough And even if it was We just mess it up What's in my mind When in between The good and the good He's making it out of the way He's making it out of the way Lavanderia, né Tirei a metade da bagunça Só que eu ainda não limpei Pela lei, ó E não vou limpar, porque já tá Já é nove horas, minha gente Aí eu vou parar pela aqui, né Depois tem almoço Tem os quartos pra arrumar Pano pra dobrar Mas aí só depois do almoço agora, né Porque eu vou Lá pra pastelaria, lavar as coisas Aí não vai dar mais tempo de eu fazer mais nada Aí depois eu volto com vocês, tá certo? Já fazendo almoço, ó Mas pela aqui tá assim, ó Tirei a metade, né, da bagunça aqui, ó Enxaguei aquela roupinha que tava de molho E deixei esses panos de prata aqui, ó No sabão e água sanitária Pra tirar a metade do grude Aí depois eu coloco em outra água Com outro sabão Pra limpar, né Aí é isso, gente Depois eu volto com vocês Ó, gente Fiz aqui o almoço, ó Eu não gravei mostrando fazendo Porque já tava bem atrasado Mas eu fiz aqui uma farofinha de cuscuz Arroz Feijão Salada E uma carne assada aqui, ó Nessa chapa Aí a gente vai almoçar E depois eu gravo novamente aí pra vocês, tá bom? Yeah Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's vacant now Yeah, she hates me now I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone I don't really ever feel at home On my own In the zone That's the only way I know Feeling low About to blow back up Here I go Never let the doubt creep in Gotta pop a couple more Asprian I don't think I'll ever let you in Easier to break it off as friends I don't really understand myself I don't really understand, need help I don't wanna be left on the shelf Couldn't even hear me if I yelled It's so cold outside I'm alone, I'm alright It's so cold outside I'm alone, I'm alright It's so cold Yeah, let's go I don't wanna break down I always feel like I could break now But I never let it take me to that place now I won't ever let my thoughts get away now I got better things to do Picking fate now I just wanna be the best Call me great now I don't know if I'm okay or insane now I remember better days on the playground Hoping I can find my way Even when I'm feeling down I fight Even when I don't know what is right I'ma pick a side And I'ma take pride I will decide my fate And I will never let them tell me who I am If you try to shape me, I'll be damned Planet on the ground is where I stand Never give up That was always the plan It's so cold outside Vou mostrar aqui pra vocês Que depois do almoço Eu dei uma limpadinha aqui na cozinha Tá tudo limpinho Deixei a minha refraia aqui em cima Aí aqui na pia Eu já tenho essas coisinhas sujas Porque os meninos estavam tomando sorvete E eu comi um pedaço de mamão De casca E a casca tá até aqui Aí já fica uma mosquinha Mas aqui ó Tá tudo limpinho gente Glória a Deus né Aí eu também acabei de tomar um banho Aí eu não mostrei nem lavando a louça Nem nada pra vocês Quer dizer Eu acho que eu gravei Minha lavando a louça Não sei minha gente Perdoe aí tá bom Que eu tô meio atordoada hoje Aí depois que eu limpei a cozinha Eu fiz aqui esse sabão Sabão de óleo usado Mas eu nem sei se vai prestar Eu tô vendo ele aqui ó Tá minando aqui ainda um olhinho Aí eu não sei né Que ele ainda tá quente Aí tem que esperar esfriar Vou dar sol daí Fica bem quente Aí né Quando ele ficar pronto Amanhã eu gravo pra vocês Como ficou esse sabão Tá bom Aí ali tem uma caixa Que eu botei a Leo E gente O vídeo de hoje foi esse Tá bom Vou finalizar pela aqui Vou virar aqui a câmera Pra terminar o vídeo com vocês tá Vim aqui né Finalizar o vídeo com vocês E espero que vocês tenham gostado né De mais um vídeo aí De rotina de dona de casa Porque nós donas de casa não para né Quando termina uma coisa que olha Tem duas pra fazer né Minha gente Eu que nem terminei neste Antes de limpar a cozinha Quando eu terminei né Eu fui fazer o sabão Aí tomei um banho E já tem coisa ali na pia suja né E roupa suja Porque eu criei a mim Os meninos tomou banho Já tem mais roupa suja E não para né Mas a vida é assim mesmo né Minha gente Então eu espero que vocês tenham gostado Beijo enorme E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau